Olá, comunidade da vaquejada! Aqui Alex, do canal Vaquejada em Foco. Hoje nós vamos falar sobre um vaqueiro que é a referência para todos os amantes da vaquejada. Nascido em 25 de setembro de 1955, Francisco Tobias da Silva, mais conhecido como Vaqueiro TT. O nosso TT da vaquejada, o nosso herói de todos os tempos e que todo vaqueiro conhece e aqueles que tiveram prazer de participar de uma festa de morão com o TT. Deu grandes entrevistas, montou em grandes cavalos, fez toda a diferença para que a vaquejada fosse e é o que é hoje. Então, mais de 30 anos na sua trajetória, teve um período que 9 anos, falou numa entrevista, numa grande revista, que há 9 anos não sabia o que era um racha, uma vaquejada. Então, o TT é um grande exemplo para todos os vaqueiros, para aqueles que querem começar a sua trajetória como vaqueiro. Então, hoje, o Vaquejada em Foco, essa grande homenagem a um grande vaqueiro que tive o prazer na minha infância, de revê-lo e sim admirá-lo como um grande vaqueiro, um grande corredor. Então, vocês fiquem com o vídeo hoje do grande vaqueiro, Francisco Tobias da Silva, o nosso eterno TT, falecido em 8 de 5 de 2011. Aí fica a homenagem a esse grande vaqueiro, no Vaquejada em Foco. A homenagem a esse grande vaqueiro, no Vaquejada em Foco. A homenagem a esse grande vaqueiro, no Vaquejada em Foco. A homenagem a esse grande vaqueiro, no Vaquejada em Foco. Amém. 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 Amém.